Salve Curveiros Firmeza! Nesse vídeo nós vamos falar de consumo de combustível, eu vou falar pra vocês tudo que eu sei sobre o assunto, vou falar como que eu faço a média, como faço pra economizar mais combustível e como um carro pode ser mais gastão do que outro. Firmeza? Inscreva-se, deixa o seu like que me ajuda a produzir esse tipo de conteúdo pra vocês. Bem, eu vou sair agora de Santa Bárbara do Oeste, vou encher o tanque do Polonha e vou fazer aquela média topzera que vocês me pediram no último vídeo. A última média que eu fiz desse carro foi de 6.66 km por litro no etanol, tá? Então assim, é uma média boa, contando que eu tuchei o pé no carro. O carro tipo assim foi... a gente andou bem forte o carro, testei bastante o remap que a gente fez na Torque One. E agora eu vou fazer uma média bem de boa pra mostrar pra vocês e pra eu saber também quanto que o Polonha faz. Bora pro posto! Esse carro ainda não tá turbo, ele tá aspiradinho, tá? Uma aspiração leve, uma preparação leve aspirada. Ele tem um intake que toma mais ar, ele tem um cabeçote que tem mais fluxo pra quando for andar turbo. Ele tem apenas um abafador, não tem catalisador e tem o remap da Torque One. Então assim, tudo isso daí fez com que o carro ganhasse mais potência, né? Mais potência significa mais consumo? Não necessariamente, né? Num carro aspirado? Não sei. Então isso a gente vai descobrir nesse vídeo aqui, tá? Uma coisa importante assim pra falar. Como que eu faço a média, né? Todo mundo pergunta. Eu faço assim, eu encho o tanque até desarmar a bomba, tá? Eu não forço mais combustível pra dentro do carro, não. Desarmou a bomba, já era. E aí depois, eu ando todo. A hora que acender a luz da reserva, eu encho o tanque da mesma forma de novo. Então tá aqui, ó. Foram 24 litros, tá? De combustível. 24.93, tá? Aí eu zero aqui no painel. Ali, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Eu zero aqui. Beleza, zerou a parte de baixo aqui, ó. E agora a gente roda. Bora rodar. Parece mentira. Tirei o carro, comecei a andar com o carro. Olha só o que que deu aqui, ó. O marcador. Parou de marcar. Eu desliguei, liguei o carro várias vezes. Agora parece que tá funcionando perfeitamente. E se você quer economizar combustível, a primeira coisa que eu falo pra você é, faça uma manutenção no carro. Deixe tudo em ordem. Vela, tudo em ordem. Aí depois, só use combustível de alta qualidade, tá? A outra coisa que você tem que levar em conta é o terreno que você tá. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um Aça 2.0. Mano, seu carro faz 5km por litro no etanol. Nossa, Caio, eu não consigo abaixar. Cara, primeiro assim, aonde que você tá? Aonde que você mora, né? Tem muito morro que você tem que pegar. Você anda sempre com o ar ligado. Eu sou com o ar ligado. Nós vamos fazer o consumo com o ar ligado. E a outra coisa é, você pisa bastante. Então, assim, tudo isso vai influenciar muito na forma como o seu carro consome. Por isso que eu fiquei muito surpreso com o carro fazendo 6.6, pisando bastante. Então, eu não sei quanto ele vai fazer agora com o carro econômico. Vamos ver. Então, assim, voltando a falar do Astra, né? Ah, você tem o Astra. O seu amigo tem o Astra. Fala. Ah, meu carro faz 10 no etanol. Mano, pode ser que ele esteja mentindo. É bem provável. Mas pode ser que ele esteja falando a verdade. Porque, imagina, ele pega um trecho assim, igual eu, de estrada. Mano, você vem de boa assim, ó. Ó, eu tô na descida. Eu solto o pé. O seu carro economiza mais combustível descendo, sem você pisar no acelerador, do que na banguela. Então, é basicamente isso, Curveiros. É isso que vocês precisam ter em mente pra poder economizar combustível. Beleza, Curveiros. Chegamos agora aqui em Mogi, vim na casa de um amigão meu. Eu vou mostrar esse carro pra vocês aqui, rapidinho, aqui nesse vídeo. Mano, olha que legal esse Voyage, tá? É um Voyage de corrida, cara. E o bacana é que esse carro tem muita história, né? Cadê o meu amigo? Olha ele aí. Bom dia. O tio do churrasco. Olha o zainho do sol aqui. Beleza? Fala, Léo. Léo Seregate, Curveiros. Bom dia a todos, né? Mano. Esse nobre canal da cultura automotiva brasileira. É isso aí. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso é um Voyage. Isso já foi um Voyage de corrida. Marcas de pilotos, Copa Shell, Turismo N, Mil Milhas, Interlagos. O carro já correu muito. Nossa, que louco. Porém, ele ficou um tempo parado, tem uma história, né? No momento oportuno a gente fala. Felizmente é uma rica história, história longa. E felizmente o destino quis cair isso pra mim. Então minha missão agora é fazer esse carro andar de novo na pista, que é o lugar dele. E tem uma coisinha legal. Aqui, ó. O quê? Olha essa mão cinética aqui. Como assim? Você quer pôr um motor aí? Motor central, tração traseira. Nossa senhora, mano. Já sabe que motor você vai botar aí? Não me diga apesão. Não, eu vou só falar assim. Não é AP, mas é parente do AP. Ah, é? É, ele tem parentesco. Afinal de contas, depois eu falo das similaridades. Aí eu vou fazer suspense, que suspense é legal. Uma xinga mesmo. A gente vai acompanhar o carro. Curveiros, olha que legal o sistema de barras aqui, de estrutura. Roll cage do carro, cara. Muito interessante. Só esse é sualho aí que vai ser trocado, obviamente, né? Afinal de contas, não é carro dos Flintstones, né? Senão você tem que pôr o pé pra fora aqui. O carro ficou muito tempo parado, enfim. Precisa de uns cuidados. Então eu já fiz a parte que eu consigo fazer aqui em casa. Na minha limitação. Fiz, beleza. Recuperei o que dava. Agora vai pra um funileiro. Afinal de contas, assim, vai fazer serviço especializado. Paga pro cara que faz direito. Não vem me querer fazer economia. Besta. Ainda mais no negócio que você vai andar 250 por hora. Exatamente. Segurança, né, gente? Segurança. Olha que legal como começa aqui a estrutura dele. Ele liga as duas torres de amortecedor e sobe pra dentro da cabine. Muito legal, Léo. Tá amarrado. Muito legal. Então assim, Curveiros, papo rápido aqui sobre o Voyage, tração traseira, motor central. Vocês vão ver futuramente no Curva 1. E o Léo tem um outro Voyage que é muito famoso que nós vamos filmar hoje. Mas muito famoso. É o Voyage Pangaré. Vocês vão assistir num próximo vídeo. Se esse vídeo já saiu, você vai clicar desse lado ou desse lado. Acho que é desse lado aqui. Veremos a ratoeira. Aqui meu parça novo, Leandro. O homem dos LED. E aí? Pô, a tecnologia, pô. Vamos avançar, né, bicho? Vamos. Cara, é o seguinte. Eu vim pra cá. Eu enchi o tanque pra fazer um vídeo sobre consumo. E a hora que eu enchi o tanque, Leandro, ele não sobe mais o ponteiro. Olha lá. Vamos ligar a chave do veículo e nada. Nada. Gasolina, mas sem marcação. Corveiros, aqui é muito da hora, velho. Olha que lugar sensacional. Você faz entrega, Léo? Delivery e retiradas, né, nesse tempo agora. É o que temos que podemos e graças a Deus podemos. Aí sim. Eu agradeço muito por poder fazer isso. Olha, o Thomas, parceirão também. Tem um Uno Turbo. É isso aí. Que vai sair no canal Curva 1. Logo mais. Valeu, galera. Um carro fantástico. Mano, mano. Muitos já conhecem esse carro. Esse aqui é o famoso Voyage Pangaré. Ele é um carro que tem muita história nas pistas, tá? É um carro muito rápido. Pra quem tem noção, depois o Léo fala melhor desse carro pra vocês, mas pra quem tem noção de tempo de pista, se andar em Interlagos vai fazer mais ou menos em dois minutos. Ou até menos. Então assim, é um carro muito, mas muito, muito rápido. Tá aí. Uma prova de uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Vai fazer modificação no carro? Então, faça, testa, e aí depois você comprava se ficou bom ou não. Vamos ver se eu consigo abrir ele. Consegui, moleque. Tá aí, ó. Olha que carro louco, cara. É um carro de corrida, né? Não é um carro como, por exemplo, Polônia, que a gente anda na rua o dia inteiro, né? E depois vai pras pistas. Não, esse carro aqui nem anda nas ruas, desculpa. Tá aí, ó. Interiorzão, depenadão. Olha que louco, cara. Rollcage, bancão. Concha, esparco. Cintão preso aqui, ó. No Santo Antônio, né? E é isso. Olha lá. Um Voyage, apesão, turbão, que faz curva. Vou mostrar depois o cofre do carro pra vocês mais tarde. E agora vamos ver aqui, ó. Como é que o Leandro tá ali. E aí? Inclusive, vem lá, né? Um cara descer, a nossa boia aqui foi pro vinagre. Então é a boia do combustível ali. A reventura do combustível. Ela, eu acho que... Que é um erro comum dos Polo, né? Muitas vagas, em geral, mas há muito problema aí em boia. Aí sim, hein? O Uno Turbo não vai ficar mais manco, moleque. Olha lá. Aí sim. Aí sim. Stage 2 agora. Boa. Então, é isso aí. Já vamos começar aqui. Já tomamos nossa coquinha. Os meninos já começaram a tirar o banco. Funciona esse buraco aí? Não muito. Não, né? Vou mostrar. Depois você cola de novo. Vou mostrar o que foi feito aqui. Isso daí que eles estão tirando é um isolamento acústico que foi feito lá no Soró. É uma manta. Chama manta asfáltica. Ela serve para isolar a temperatura e o som que vem de fora, né? Então, o carro ficou bem mais silencioso por dentro. E aqui é onde que fica a nossa... A boia, né? A bomba que fica aí também, né, Léo? Você que sabe mais que eu aí. É isso aí. A gente vai acessar o tanque aqui, olha lá. Acessa o tanque. Tem essa guarnição aqui, olha. Esse lábio. Tá vindo. Olha lá. Aí. Aí. Agora vamos só tirar o chicote da... Da criança. Olha isso, cara. Dá uma olhada aqui, olha. Vê se você consegue acessar aqui. Olha lá. Que isso? Aracnofobia. Que que é isso? É, é um criado. Ô, louco, mano. O que você tá criando aí, Caião? Credo, que luxo, velho. Olha isso, velho. Tira a mão daí, mano. Você não tem nenhum bicho vivo aí, não? Ah, essas horas, velho. Essas horas... Ele tá todo bêbado. Agora só desrosquear, né? Não, aí não precisa. Você só vai testar? É, eu testo por aqui. Você tá checando corrente aqui. Tá, eu vou ver se desmontar pra já ver. Mas também vai cair a aranha no tanque. Aí a octanagem vai subir, o bagulho vai ficar louco, mano. Vamos ver aqui, Caião. Já tinha uma fita isolante meio suspeita aqui. Você me achou alguma vez disso aí? Cara, eu acho que já. É, deixaram uma fita isolante. Vamos ver o que deixaram de presente. Isso foi o ninho da aranha aqui. O problema é que nasceu a aranha. Aí desequilibrou. Será que é isso? Caramba, meu. Só cutuca ela ali. Vou me puxar. Pra abrir? É, deixa eu puxar ela aqui abaixo. Pode ir? Vai. Vai, show. Aqui, ó. Tem uma emendinha meia safada. Vamos ver como que tá isso aqui. Se tá soldado ou não. Nossa, que da hora. Olha isso, velho. Que danjo! Meu Deus do céu. Mano do céu. É, Caião. Ninguém pode falar que você é contra... Como é que fala? Fauna, né? Os animais. Meu carro tá envenenado. Tá envenenado, né? É, envenenado ainda. Não sei dar ajeitado. Isso aqui foi fora. E olha o que tem de bicho morto aqui, cara. Isso aqui é restos mortais de... Sei lá o quê, velho. E aí, mendinha aí? Nem chulei. Tava chulezão, não tava? Ai, quebrando. Quebrando, aí. Vamos ver se... Leandrão já conseguiu bater o fio ali. Já bateu na chave e funcionou, irmão. Aí você paga o quê só? Quando resolve rápido é só 250 conto? Isso. É, ferramenta emprestada. É 100 reais. E assim vai. Fechar o ninho dos alien aqui. Curveiros. É... O Leandro e o Léo já acertaram aquela... Aquela emendinha lá. Não foi isso, né? Então, era o que a gente já imaginava. Boia. Deve ter dado o pau. 10 da noite não vão conseguir arrumar. Obrigado. Deixa o seu like. Espero que você tenha gostado das dicas que eu dei pra você aí de consumo, né? Vou passar ainda. Vou fazer o consumo do Polônia. Vai ter consumo topzeira sem acelerar? Sim. Firmeza? Tamo junto. Quer ver a caça em busca do Chevette quase perfeito? Clica desse lado aqui. Quer saber histórias do que aconteceu aqui nesse dia de hoje? Clica do outro lado. Tamo junto. Não esquece de deixar o like também que me ajuda. Tamo junto, beleza. Ah, moleque! Mais 10 cavalos de roda. No mínimo. Não esquece de deixar o like.